As Declarações de Cristo dos Últimos Dias Valorizar as palavras de Deus é o fundamento da crença em Deus. Algumas pessoas perguntam, As palavras de Deus exigem que o homem assuma a postura de um ser criado e cumpra seu dever como um ser criado. Não nos exigem que sejamos um super-homem ou um grande homem, mas sempre sinto tais ambições e desejos. Não me contento em ser uma pessoa comum. O que eu deveria fazer, então? Esse problema é muito simples. Por que você não está disposto a ser uma pessoa comum? Se, antes de mais nada, você for até a raiz dessa questão, seu problema será facilmente resolvido. Deus exige que o homem seja uma pessoa honesta. Isso é o mais significativo. Se entender a verdade do que é ser uma pessoa honesta, você saberá que ser uma pessoa honesta é ser uma pessoa que possui a humanidade normal, uma pessoa verdadeira. Quais são os sinais externos de uma pessoa honesta? Ser uma pessoa honesta é ser uma pessoa normal. Quais são os instintos, os pensamentos e a razão naturais das pessoas normais? Como são as palavras e ações das pessoas normais? Uma pessoa normal consegue falar de coração. Ela diz qualquer coisa que tenha no coração, sem a menor falsidade, o menor engano. Se puder entender uma questão que encontrar, ela agirá de acordo com sua consciência e sua razão. Se não puder entendê-la com clareza, ela cometerá erros e falhará, considerará equívocos, noções e suas imaginações pessoais e será cegada pelas ilusões diante de seus olhos. Esses são os sinais externos da humanidade normal? Esses sinais externos da humanidade normal satisfazem as exigências de Deus? Não. As pessoas não podem satisfazer as exigências de Deus se elas não têm a verdade. Esses sinais externos da humanidade normal são o que um homem comum, corrupto, possui. São as coisas com que o homem nasce, suas coisas inatas. Você tem de se permitir mostrar esses sinais externos e revelações. Enquanto se permite mostrar esses sinais externos e revelações, você deve entender que assim são os instintos naturais, o calibre e a natureza inata do homem. O que você deve fazer quando entender isso? Você deve considerar isso de forma correta. Mas como você coloca em prática essa consideração correta? Isso é feito lendo mais das palavras de Deus, equipando-se mais com a verdade, trazendo para Deus com mais frequência as coisas que você não entende, as coisas sobre as quais tem noções e as coisas sobre as quais faz julgamentos errados para refletir sobre elas e buscar a verdade para resolver todos os seus problemas. Se você experienciar assim por um tempo, não importa se você fracassar e tropeçar algumas vezes. O mais importante é que você consiga ver com clareza essas coisas nas palavras de Deus e saiba como praticar de acordo com princípios e com as intenções de Deus. Isso mostra que você aprendeu uma lição. Após passar por vários anos de fracassos e tropeços, se você entender claramente a essência do homem corrupto, vir a raiz da escuridão e do mal do mundo e discernir os vários tipos de pessoas, eventos e coisas, você será capaz de agir de acordo com as verdades-princípios. Como você não é um super-homem, nem um grande homem, você não consegue penetrar e entender todas as coisas. É impossível, para você, perceber o mundo num olhar, perceber a humanidade num olhar e perceber tudo o que acontece ao seu redor num olhar. Você é uma pessoa comum. Você deve passar por muitos fracassos, muitos períodos de confusão, muitos erros de julgamento e muitos desvios. Isso pode revelar totalmente seu caráter corrupto, suas fraquezas e deficiências, sua ignorância e tolice, capacitando você a reexaminar e a conhecer a si mesmo e a ter conhecimento da onipotência, da plena sabedoria de Deus e de seu caráter. Você ganhará dele coisas positivas e virá a entender a verdade e entrará na realidade. Haverá muita coisa em meio à sua experiência que não sairá como você deseja, contra o que sua vontade se sentirá impotente. Nesses casos, você deve buscar e esperar. Você deve ganhar de Deus a resposta para cada questão e entender, a partir de suas palavras, a essência subjacente a cada questão e a essência de cada tipo de pessoa. É assim que uma pessoa comum e normal se comporta. Você precisa aprender a dizer Não consigo Está além de mim Não consigo penetrar isso Não experienciei isso Não sei de nada Por que sou tão fraco? Por que não sou bom em nada? Sou de calibre tão baixo? Sou tão entorpecido e estúpido? Sou tão ignorante que levarei vários dias para poder entender essa coisa e resolvê-la. E Preciso discutir isso com alguém Você precisa aprender a praticar desse jeito. Esse é o sinal externo de você admitir que é uma pessoa normal e de seu desejo de ser uma pessoa normal. Aqueles que se consideram os grandes e poderosos, que acham que não são comuns, mas superiores e super-homens, Esses nunca dizem Não consigo Está além de mim Não consigo penetrar isso Não sei Tenho de aprender Tenho de pesquisar Tenho de encontrar pessoas com quem me comunicar Tenho de buscar do alto Eles nunca dizem tais palavras Em especial, Uma vez que tenha ganhado status, Uma pessoa como essa Não quer que as outras pessoas Achem que ela é uma pessoa comum E que, Como todas as outras, Há coisas de que ela não é capaz, Coisas que ela não consegue perceber com clareza Ou entender Em vez disso, Ela sempre quer que as outras pessoas A confundam com um super-homem Assim, Quando acontecem coisas com essa pessoa, Ela não precisa trazer tais questões Diante de Deus com mais frequência E oferecer a Ele Um coração sincero Ela não precisa buscar Ela entende, Aprende E entende com clareza Tudo o que lhe acontece Em questão de minutos Ela não tem corrupção Nem fraqueza Não há nada Que ela não consiga perceber Não há nada Que ela não tenha experienciado Mesmo se houvesse algo Que ela ainda não tivesse experienciado Ela perceberia isso num olhar Ela é, Simplesmente, Um perfeito super-homem Isso é a manifestação da humanidade normal? Não Então, Ela é uma pessoa normal? Certamente não Esse tipo de pessoa Não admite que é uma pessoa comum Que tem fraquezas, Falhas E um caráter corrupto Então, Ela pode vir para diante de Deus Com um coração sincero Com mais frequência Para buscar e orar? Certamente não Isso mostra que ela ainda carece Da consciência E da razão da humanidade normal E não vive a humanidade normal E não vive a humanidade normal Digam-me Como vocês podem ser pessoas Que são comuns e normais? Como podem, Como diz Deus, Assumir o lugar correto De um ser criado? Como podem não tentar ser um super-homem Ou alguma grande figura? Como você deveria praticar Para ser uma pessoa comum e normal? Como isso pode ser feito? Quem responderá? Antes de mais nada, Temos de admitir que somos pessoas comuns, Pessoas muito triviais. Há muitas coisas que não entendemos, Não compreendemos E não conseguimos perceber. Devemos admitir que somos corruptos e falhos. Depois disso, Temos de ter um coração sincero E vir com frequência para diante de Deus para buscar. Em primeiro lugar, Não se dê um título. Não seja preso por ele. Dizendo, Sou o líder. Sou o chefe da equipe. Sou o supervisor. Ninguém conhece esse negócio melhor do que eu. Ninguém entende as habilidades melhor do que eu. Não fique preso a seu título autoconcedido. Assim que o fizer, Isso atará suas mãos e seus pés. E o que você disser e fizer, Será afetado. Seu pensamento e seu julgamento normais Também serão afetados. Você deve se libertar dos constrangimentos desse status. Primeiro, Desça dessa posição, Desse título oficial, E coloque-se no lugar de uma pessoa comum. Se fizer isso, Sua mentalidade ficará um tanto normal. Você precisa, Também, Admitir e dizer, Não sei como fazer isso, E também não entendo aquilo. Vou ter de pesquisar e estudar um pouco, Ou, Nunca experimentei isso, Então não sei o que fazer. Quando for capaz de dizer o que está realmente pensando E falar honestamente, Você possuirá razão normal. Outros conhecerão seu eu verdadeiro. E, Assim, Terão uma visão normal de você. E você não terá de fazer uma encenação, Nem haverá grande pressão sobre você. E, Assim, Você poderá se comunicar com as pessoas normalmente. Viver desse jeito é livre e fácil. Qualquer pessoa que ache que viver é exaustivo, Causou isso ela mesma. Não finja, Nem erga uma fachada. Primeiro, Abra-se sobre o que está pensando no coração, Sobre seus verdadeiros pensamentos, Para que todos fiquem cientes deles E entendam-nos. Como resultado, Suas preocupações e as barreiras e suspeitas Entre você e os outros Serão todas eliminadas. Você também é tolhido por outra coisa. Você sempre se considera o chefe da equipe, Um líder, Um obreiro, Ou alguém com um título, Status e posição. Se disser que não entende algo Ou que não pode fazer algo, Você não está denegrindo a si mesmo? Quando põe de lado esses grilhões, No coração, Quando para de pensar em si mesmo Como um líder ou um obreiro. E quando para de pensar Que é melhor do que as outras pessoas E sente que é uma pessoa comum, Igual a todos os outros. E que existem algumas áreas Em que você é inferior aos outros. Quando comunica a verdade E assuntos relacionados ao trabalho Com essa atitude, O efeito é diferente, Tanto quanto o ambiente. Se, no coração, Você sempre tem receios, Se sempre se sente estressado e tolhido, E se você quer se livrar dessas coisas, Mas não consegue, Você deveria orar seriamente a Deus, Refletir sobre si mesmo, Ver suas falhas E esforçar-se pela verdade. Se puder colocar a verdade em prática, Você obterá resultados. Faça o que fizer, Não fale, Nem haja, A partir de certa posição, Ou usando certo título. Primeiro, Ponha tudo isso de lado E coloque-se no lugar de uma pessoa comum. Quando alguém disser, Você não é o líder? Você não está a cargo da equipe? Você deveria entender isso. Em resposta, Você dirá, Onde, Na palavra de Deus, Está escrito que, Se você é um líder, Ou um líder de equipe, Você consegue entender tudo. Eu não entendo isso. Não use seus olhos para me julgar. Você exige demais. É verdade que sou líder, Mas meu entendimento da verdade Ainda é raso demais. E não sei que decisão tomar Porque não experienciei isso E ainda não consigo entender Pelo que realmente é. Preciso orar e buscar. Deus disse, Não se aflija com soluções Para o que não entende. Você sempre quer que eu entenda Na mesma hora E tome uma decisão Na mesma hora. E se eu tomar a decisão errada, Quem seria responsável por isso? Você pode assumir a responsabilidade? Você quer que eu cometa um erro? Ao fazer isso, Você se responsabiliza por mim? Nós deveríamos trabalhar juntos, Orar e buscar juntos E tratar bem essa questão. Você pode fazer isso? Isso é fácil de fazer? Se puder conversar com os outros De maneira sincera, Você pode dizer, Na verdade, Minha estatura também é muito pequena. Se eu não buscar e orar, Posso cometer um erro a qualquer momento. Às vezes, Não consigo evitar cometer erros. Quão grande você achou Que era a minha estatura? Você me superestimou demais. Quando a outra pessoa Ouvir o que você diz, Ela sentirá No coração, Que você é uma pessoa muito honesta Que consegue falar com o seu coração. Então, Ela não pedirá muito a você. Em vez disso, Trabalhará com você. Se puser isso em prática, Você será mais racional Nas coisas que fizer. Não será constrangido e atado por fama, Ganho e status. E seu coração será libertado. Você será capaz de falar e agir Com um coração aberto. E será capaz de cooperar em harmonia com os outros E tratar os irmãos e irmãs corretamente. Nesse momento, Seu estado ficará cada vez mais normal. E suas ações Se tornarão cada vez mais sensatas. Todos poderão ver isso e dizer Esse líder realmente mudou. Ele realmente possui consciência e razão E viveu a humanidade normal. Com tal pessoa como nosso líder, Nós também ganhamos muitos benefícios. Nesse momento, Quando você se engajar mais uma vez em trabalho, Seja buscando e orando, Seja indo aos outros para se comunicar, O que você fizer será correto e adequado. E você não terá receios. Em tudo o que faz, Você procede com solidez e firmeza. Você não se aflige com soluções, Mas deixa as coisas fluírem. Não importa o que encontre, Você consegue trazer isso para diante de Deus E oferecer um coração sincero. Esse é um princípio que você pode praticar Em todas as coisas. Todos, Sejam líderes e obreiros, Sejam irmãos e irmãs, São pessoas comuns. Todos deveriam praticar esse princípio. Todos têm uma parte na prática da palavra de Deus E responsabilidade por ela. Você pode ser líder, Obreiro, O chefe da equipe, Uma pessoa no comando, Ou uma pessoa muito estimada no grupo. Quem quer que você seja, Você deveria aprender a praticar desse jeito. Tire a auréola e o título que você usa na cabeça. Tire as coroas que os outros lhe concederam. Então, Você achará fácil se tornar uma pessoa normal E, com facilidade, Você agirá com base na consciência e na razão. Claro que, Depois disso, Não basta simplesmente admitir Que você não entende e não sabe. Essa não é a solução final que resolve o problema. Qual é a solução final? Trazer questões e dificuldades Para diante de Deus Para orar e buscar. Não basta, Para uma pessoa, Orar sozinha. Em vez disso, Com todos, Você deve oferecer orações Acerca dessa questão E assumir essa responsabilidade E essa obrigação. Esse é um jeito maravilhoso de fazer as coisas. Você evitará pegar a senda De tentar ser uma grande figura E um super-homem. Se puder fazer isso, Você assumirá inconscientemente O lugar adequado de um ser criado E se libertará dos constrangimentos da ambição E do desejo de ser um super-homem E uma grande figura. Ficar no lugar adequado de um ser criado E ser uma pessoa comum Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Em que está a dificuldade? É nisto. As pessoas sempre acham Que tem várias auréolas Vários títulos sobre a cabeça. Além disso, Elas se dão a identidade E o status de grandes figuras E super-homens. E se engajam em todas aquelas práticas fingidas e falsas E naqueles espetáculos de aparência. Se você não largar essas coisas, Se suas palavras e ações Forem sempre constrangidas E controladas por essas coisas, Você achará difícil Entrar na realidade da palavra de Deus. Será difícil parar de se afligir com soluções para coisas que você não entende E apresentar tais questões diante de Deus com mais frequência E oferecer-lhe um coração sincero. Você não será capaz de fazer isso. É exatamente porque Seu status, Seus títulos, Sua identidade E todas essas coisas São falsos Não são verdadeiros Porque eles vão contra E contradizem as palavras de Deus Que essas coisas amarram tanto você Que você não consegue vir para diante de Deus. O que essas coisas lhe trazem? Elas o tornam bom em se disfarçar Fingir que entende Fingir que é inteligente Fingir que é uma grande figura Fingir que é uma celebridade Fingir que é capaz Fingir que é sábio E até fingir que sabe tudo É capaz de tudo E é capaz de fazer tudo Isso faz com que os outros O idolatrem e o admirem Eles virão até você com todos os problemas deles Confiando em você E admirando-o Assim, é como se você se colocasse Sobre o fogo para assar Diga-me A sensação é boa de assar sobre o fogo? Você não entende Mas não ousa dizer que não entende Você não consegue perceber Mas não ousa dizer que não consegue perceber Você obviamente cometeu um erro Mas não ousa admitir Seu coração está em angústia Mas você não ousa dizer Desta vez Realmente é culpa minha Eu estou em dívida Para com Deus E para com meus irmãos Causei uma perda tão grande Para a casa de Deus Mas não tenho coragem De me colocar diante de todos E admitir isso Por que você não ousa falar? Você pensa Preciso fazer jus à reputação e à auréola Que meus irmãos me deram Não posso trair a alta estima e a confiança Que eles têm por mim Muito menos as expectativas ávidas Que eles puseram em mim Ao longo de tantos anos Portanto Tenho de continuar fingindo Como é um disfarce como esse? Você conseguiu se transformar Numa grande figura E num super-homem Os irmãos querem vir até você Para perguntar Consultá-lo E até implorar por seu conselho Sobre quaisquer problemas Que eles enfrentem Parece que eles nem podem viver sem você Mas seu coração não está em angústia? Claro que algumas pessoas Não sentem essa angústia Um anticristo não sente essa angústia Em vez disso Ele se deleita nisso Pensando que seu status Está acima de todos Uma pessoa mediana e normal No entanto Sente angústia Quando é assada sobre o fogo Ela sente que não é nada É igual a uma pessoa comum Ela não acha que é mais forte Que os outros Ela não somente acha Que não consegue realizar Nenhum trabalho prático Mas também atrasa O trabalho da igreja E atrasa o povo escolhido De Deus Então ela leva a culpa E renuncia Essa é uma pessoa que tem razão Esse problema é fácil de resolver? É fácil Para as pessoas que têm razão Resolver esse problema Mas é difícil para aqueles Que carecem de razão Se Uma vez que obtém status Você usufrui Sem vergonha Os benefícios do status Com o resultado De que é revelado E eliminado Por não conseguir fazer Um trabalho real Você trouxe isso Sobre si mesmo E merece o que recebe Você não merece Nem um pouco de pena Ou compaixão Por que digo isso? Porque você insiste Em se situar Numa posição elevada Você se coloca Sobre o fogo Para assar Seu ferimento É auto-infligido Se não quiser Se sentar Sobre o fogo E assar Você deveria Abrir mão De todos esses Títulos E aureolas E contar A seus irmãos O verdadeiro Estado E os verdadeiros Pensamentos De seu coração Desse jeito Os irmãos Podem tratar Você corretamente E você não Tem de vestir Um disfarce Agora que você Se abriu E jogou luz Sobre seu Verdadeiro Estado Seu coração Não está Muito mais Tranquilo Mais relaxado Por que Caminhar Com um fardo Tão pesado Nas costas Se você Permitir Que conheçam Seu verdadeiro Estado Os irmãos Realmente Desprezarão Você Eles realmente O abandonarão De jeito Nenhum Pelo contrário Os irmãos Aprovarão Você E admirarão Você Por ousar Abrir o coração Eles Eles Dirão Que você É uma Pessoa Honesta Isso Não Atrapalhará Seu trabalho Na igreja Nem terá O menor Efeito Negativo Nele Se os irmãos Virem Realmente Que você Tem dificuldades Eles O ajudarão E trabalharão Com você Voluntariamente O que vocês Acham Não é Assim que Seria Sempre Vestir Um disfarce Para que Os outros Admirem Você É a Coisa Mais Estúpida A melhor Abordagem É ser Uma Pessoa Comum Com Um Coração Normal Ser Capaz De se Abrir Para o Povo Escolhido De Deus De Maneira Pura E Simples E se Engajar Com Frequência Em Conversas Sinceras Nunca Aceite Quando as Pessoas Venerarem E Admirarem Você Quando Lhe Derem Elogio Em Excesso Ou Disserem Palavras Lisonjeiras Todas Essas Coisas Deveriam Ser Rejeitadas Por Exemplo Algumas Pessoas Talvez Digam Você Não É Professor Universitário Como Tem Tanto Conhecimento Você Deve Ter Um Ótimo Entendimento Da Verdade Diga Lhes Que Tipo De Professor Universitário Eu Sou Quantidade Nenhuma De Conhecimento Pode Tomar O Lugar Da Verdade Esse Conhecimento Me Causou Grande Sofrimento É Completamente Inútil Não Pense Grande Coisa De Mim Sou Apenas Uma Pessoa Comum Claro Que Algumas Pessoas Tem Dificuldade De Abrir Mão De Seu Status Elas Querem Ser Pessoas Comuns Banais E Ficar No Lugar Adequado De Um Ser Criado Elas Não Querem Sofrer Assim Mas Não Conseguem Evitar Elas Sempre Se Veem Como Pessoas Superiores E Não Conseguem Descer De Seu Pedestal Isso É Problemático Elas Gostam Quando As Pessoas Giram Ao Seu Redor Fitando As Com Olhar De Admiração Elas Gostam Que As Pessoas Vão Até Elas Com Todos Os Problemas Delas Confiem Nelas Ouçam Nas E As Admirem Elas Gostam Que As Pessoas Acreditem Que Elas São Pessoas Superiores Que São Especialistas Em Todas As Coisas Que São Oniscientes De Modo Que Não Há Nada Que Elas Não Entendam E Até Acham Que Seria Tão Bom E Maravilhoso Se As Pessoas As Considerassem Como Vencedoras Para Isso Não Há Nenhum Remédio Algumas Pessoas Aceitam Os Elogios E As Coroas Concedidos Pelos Outros E Fazem O Papel Do Super-Homem E Da Grande Figura Por Um Tempo Mas Se Sentem Desconfortáveis E Sofrem Angústia O O Que Elas Deveriam Fazer Quem Quer Lisonjear Você Na Verdade Está Colocando Você Sobre O Fogo Para Assar E Você Deveria Se Afastar Dele Ou Então Encontre Uma Oportunidade Para Lhe Revelar A Verdade De Sua Corrupção Fale Com Ele Sobre Seu Verdadeiro Estado E Exponha Suas Falhas E Fracassos Desse Jeito Ele Não Idolatrará Nem Admirará Você Isso É Fácil De Fazer Na Verdade É Fácil De Fazer Se Você Realmente Não Consegue Fazer Isso Prova Que Você É Arrogante E Convencido Demais Você Realmente Se Considera Um Super Homem Uma Grande Figura E Não Odeia Nem Abomina Nem Um Pouco Esse Tipo De Caráter No Coração Sendo Assim Você Só Pode Esperar O Tropeço Que O Desgraçará Aos Olhos Dos Outros Se Você For Alguém Que Realmente Tem Razão Você Detestará E Sentirá Nojo Com O Caráter Corrupto Que Sempre Quer Bancar O Super Homem E A Grande Figura No Mínimo Você Precisa Ter Essa Sensação Somente Então Você Pode Odiar A Si Mesmo E Se Rebelar Contra A Carne Como Você Deveria Praticar Para Ser Uma Pessoa Banal Uma Pessoa Comum Uma Pessoa Normal Primeiro Você Deveria Negar E Largar Essas Coisas A Que Você Se Agarra Que Acha Que São Tão Boas E Valiosas Bem Como Aquelas Palavras Superficiais Bonitas Com Que Os Outros O Admiram E Elogiam Se Em Seu Coração Você Tiver Clareza Sobre Que Tipo De Pessoa Você É Qual É Sua Essência Qual São Suas Falhas E Qual Corrupção Você Revela Você Deveria Comunicar Isso Abertamente A Outras Pessoas Para Que Elas Possam Ver Qual É Seu Verdadeiro Estado Quais São Seus Pensamentos E Opiniões Para Que Elas Saibam Que Conhecimento Você Tem Dessas Coisas Não Importa O Que Faça Não Finja Nem Apresente Uma Fachada Não Esconda Sua Corrupção E Suas Falhas Dos Outros De Modo Que Ninguém Saiba Delas Esse Tipo De Comportamento Falso É Um Obstáculo Em Seu Coração E É Também Um Caráter Corrupto E Pode Impedir As Pessoas De Se Arrepender E Mudar Você Deve Orar A Deus E Expô As Coisas Falsas Para Reflexão E Dissecção Como Os Elogios Que Os Outros Lhe Dão A Glória Que Derramam Sobre Você E As Coroas Que Lhe Dão Você Você Precisa Ver O Dano Que Essas Coisas Lhe Fazem Ao Fazer Isso Você Conhecerá Sua Medida Alcançará Autoconhecimento E Deixará De Se Ver Como Super Homem Ou Alguma Grande Figura Quando Você Tem Esse Autoconhecimento Fica Fácil Para Você Aceitar A Verdade Aceitar As Palavras De Deus E O Que Deus Exige Do Homem Em Seu Coração Aceitar Ser Salvo Pelo Criador Ser Com Firmeza Uma Pessoa Comum Alguém Que É Honesto E Confiável E Estabelecer Uma Relação Normal Entre Você Um Ser Criado E Deus O Criador Isso É Precisamente O Que Deus Exige Das Pessoas E É Algo Que Lhes É Total Alcançável Deus Só Permite Que Pessoas Comuns E Normais Venham Para Diante Dele Ele Não Aceita A Adoração Daquelas Celebridades Fingidas 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 Falsas Grandes Figuras E Super Homens Quando Você Largar Essas Auréolas Falsas Admitir Que É Uma Pessoa Comum Uma Pessoa Normal E Vir Para Vocês Vocês Acham Que É Mais Fácil Ser Uma Grande Figura Um Super Homem Ou Uma Pessoa Comum Uma Pessoa Comum Em Teoria É Fácil Ser Uma Pessoa Comum Mas Difícil Ser Uma Grande Figura Ou Um Super Homem O Que Sempre Causa Angústia No Entanto Quando As Pessoas Fazem Escolhas Próprias E Colocam Isso Em Prática Elas Não Conseguem Evitar Querer Ser Um Super Homem Ou Uma Grande Figura Elas Não Conseguem Se Conter Isso É Causado Por Sua Natureza Essência Assim O Homem Exige A Salvação De Deus No Futuro Quando Alguém Lhes Perguntar Como Alguém Pode Parar De Tentar Ser Um Super Homem E Uma Grande Figura Vocês Conseguirão Responder Essa Pergunta Tudo Que Vocês Precisam Fazer É Praticar O Método Que Eu Dispus Seja Uma Pessoa Comum Não Se Disfarce Ore A Deus E A A A Abrir-se De Uma Maneira Simples E Falar Com Os Outros De Coração Tal Prática Dará Frutos Naturalmente Aos Poucos Você Aprenderá A Ser Uma Pessoa Normal Você Não Mais Ficará Cansado Da Vida Não Mais Ficará Angustiado E E Todas Todas As Pessoas São Pessoas Comuns Não Há Diferença Entre Elas Exceto Que Seus Dons Pessoais São Diferentes E Podem Variar Um Pouco Em Calibre Não Fossem A Salvação E A Proteção De Deus Todas Elas Cometeriam O Mal E Sofreriam A Punição Se Puder Admitir Que Você É Uma Pessoa Comum Se Puder Sair Das Imaginações E Das Ilusões Vazias Do Homem E Buscar Ser Uma Pessoa Honesta E Fazer Ações Honestas Se Puder Se Submeter Conscienciosamente A Deus Você Não Terá Problemas E Viverá Totalmente Uma Semelhança Humana É Simples Assim Então Por que Não Há Uma Senda O Que Eu Disse Agora É Muito Simples Na Verdade É Exatamente Assim Aqueles Que Amam A Verdade Podem Aceitar Isso Completamente E Eles Também Dirão Na Verdade Deus Não Exige Muito Do Homem Suas Exigências Podem Ser Todas Alcançadas Com A Consciência E A Razão Humanas Não É Difícil Para Uma Pessoa Desempenhar Bem Seu Dever Se Uma Pessoa Age De Coração E Tem A Vontade E O Desejo De Colocar Isso Em Prática Isso É Fácil De Alcançar Mas Algumas Pessoas Não Conseguem Alcançar Isso Para Aqueles Que Sempre Têm Ambições E Desejos Que Sempre Querem Ser Super Homens E Grandes Figuras Embora Queiram Ser Pessoas Comuns Isso Não É Fácil Para Eles Eles Sempre Acham Que São Superiores E Melhores Do Que Os Outros Então Todo O Seu Coração E Toda A Sua Mente São Consumidos Pelo Desejo De Ser Um Super Homem Ou Uma Grande Figura Não Somente Eles Não Estão Dispostos A Ser Pessoas Comuns E Ficarem Seu Estatus Como Seres Criados Mas Eles Juram Que Jamais Desistirão De Sua Busca De Ser Super Homens E Grandes Figuras Para Isso Não Há Remédio Algumas Pessoas Não Buscam A Verdade E Não Oram A Deus Não Importa O Que Encontrem Elas Somente Agem Com Base Em Seus Desejos Dons E Calibre Até Quando Oram A Deus Elas Estão Somente Agindo Sem Se Envolver E No Coração Elas Pensam Se Deus Me Esclarece Ou Não Isso É Assunto Seu Apenas Agirei Do Jeito Que Acho Melhor Elas Se Acham Totalmente Capazes De Lidar Com Essas Questões Por Conta Própria E Que São Totalmente Competentes Para O Trabalho Que Fazem Para Elas Orar A Deus É Apenas Uma Questão De Agir Sem Se Envolver Como São Tais Pessoas Elas Conseguem Admitir Que São Pessoas Comuns Normais Conseguem Entrar Na Realidade Tais Tais Pessoas Acham Que Conseguem Fazer Qualquer Coisa Elas Acreditam Que Mesmo Se Não Agirem De Acordo Com As Palavras De Deus Elas Podem Resolver Qualquer Coisa E Conseguem Fazer As Coisas Sem Problemas Nem Dificuldades Sem Buscar As Palavras De Deus Que Senda Pessoas Como Essas Estão Trilhando É A Senda De Buscar Ser Um Super Homem Ou Uma Grande Figura Não Importa Quão Grande Seja A Bagunça Que Fazem Ou Quantas Transgressões Elas Cometam Isso Não É Nada Para Elas Contanto Que Tenham Feito Muitas Coisas Acumulado Certas Realizações E Tido Certo Senso De Superioridade Elas Sentem Que Possuem Recursos E Habilidades Elas Pensam Que São Pessoas Que Trabalharam Arduamente E Alcançaram Muito Para A Casa De Deus Elas Não Precisam Das Palavras De Deus Não Precisam Da Obra De Deus Elas Conseguem Fazer Qualquer Coisa Sozinhas Tais Pessoas Nunca Virão Para Diante De Deus Elas Alardeiam Que Não Há Nada Que Não Possam Fazer Quando Encontram Algo Elas Nunca Oram A Deus Nem Buscam As Verdades Princípios Muito 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 Menos Se Se Comunicam Com Os Irmãos Nem Buscam Jamais Do Alto Sem Falar De Buscar A Verdade Nas Palavras De Deus Elas Acham Que Muitas Coisas isso? Se você lhe dissesse que tirasse essas auréolas e coroas, que largasse a alta estima dada a ele pelos irmãos e abrisse mão de prestígio e status na igreja, ele consentiria? Ele diria, como posso abrir mão, contente, desse jeito, de minha fama e minhas coroas ganhas com suor. Não sou tão estúpido assim. Essas pessoas desejam avidamente que mais pessoas as tratem como super-homens e grandes figuras. Elas não gostam que as pessoas vejam suas faltas e falhas e as tratem como pessoas normais. Elas gostam menos ainda quando as pessoas expõem seus erros, fracassos e conduta. Tais pessoas podem vir para diante de Deus com frequência para orar e buscar a verdade? Ainda que venham para diante de Deus para orar, elas terão um coração sincero? Não. Tudo que dizem e fazem é para a coroa em sua cabeça e seu prestígio. Elas fazem as coisas para todos verem, mas não aceitam o escrutínio de Deus e não conseguem oferecer a Deus um coração sincero que elas não têm. Não conseguem compreender, de jeito nenhum, um, as intenções de Deus na palavra de Deus e agir de acordo com o que Deus exige. Portanto, ainda que esse tipo de pessoa queira buscar a verdade e queira livrar-se do desejo de ser uma celebridade ou uma grande figura, ele não é sincero. Essa pessoa não consegue se rebelar contra a carne nem consegue praticar a verdade. Que tipo de pessoa ela é? Ela é um descrente. Ela é um anticristo. Quando os anticristos têm status, influência e um pouco de prestígio em meio às pessoas, eles se empenham em estabelecer um reino independente, entrando numa senda da qual não há retorno. Não importa quantas vezes você os envolve em comunhão da verdade ou os poda, isso não adianta nada. Na casa de Deus, comunicar a verdade, falar sobre testemunhos experienciais, buscando amar a Deus e testemunhar de Deus, e engajar-se em comunicar compreensão pura e os princípios da verdade. Essas coisas positivas são efetivas somente para aqueles que amam a verdade e têm uma aspiração tremenda por Deus. Para aqueles que não amam a verdade, aqueles que somente buscam bênçãos e aqueles que gostam de fazer o papel do super-homem e da grande figura, elas não servem para nada. Quaisquer verdades, palavras corretas e coisas positivas são todas para aqueles que amam a verdade, amam a palavra de Deus e têm uma aspiração tremenda por Deus. Após ouvir a verdade, aqueles que não possuem essas qualificações também dirão que a verdade está certa e a verdade é boa, mas ponderarão e pensarão. Para que eu vivo? Eu vivo por prestígio, status, coroas, auréolas e recompensas e recompensas de Deus. Sem estes, eu ainda tenho dignidade? Qual é o sentido da minha vida? A fé em Deus não é somente um meio para correr atrás de recompensas e coroas? Agora que paguei o preço, contanto do meu coração e do meu sangue, e após esperar por tanto tempo, finalmente chegou a hora de Deus recompensar os bons e punir os malignos. É agora que eu deveria ser coroado e receber minha recompensa. Como posso ceder isso para outra pessoa? Ser uma pessoa normal, uma pessoa comum, como todas as outras pessoas simples? Qual é o sentido de viver desse jeito? Não sou tão estúpido assim? Tal pessoa não está além de qualquer remédio? Não busque persuadir tais pessoas. A verdade não é para elas, e o que elas querem não é a verdade. Esse tipo de pessoa busca somente bênçãos e coroas. Seus desejos e ambições excedem os limites do que é necessário para as pessoas normais. Algumas pessoas não podem imaginar por que esse tipo de pessoa se liga a status e poder e não larga. Essas são a essência e a natureza inata desse tipo de pessoa. Você não consegue perceber isso porque sua essência é diferente da dele, e ele também não pode compreender você. Ele não sabe por que você é tão estúpido. Você não quer coroas, auréolas e prestígio prontos e, em vez disso, é uma pessoa comum. Ele acha que você é inconcebível. Esse tipo de pessoa pensa. Você busca a verdade conscienciosamente. Pratica o que Deus ordena, faz o que Deus manda você fazer e se submete a qualquer coisa que Deus manda você fazer. Como pode ser tão estúpido? Ele acha que ser uma pessoa honesta e praticar a verdade é estupidez, ignorância e burrice. Ele acredita que é mais esperto ao buscar conhecimento e fazer o papel de uma pessoa superior. Pensando que entende tudo, ele conclui que a vida de uma pessoa que carece de status e prestígio não usa coroas na cabeça e não tem valor em meio aos homens nem autoridade para falar não vale nada. Se a pessoa não vive por fama, ela precisa viver por lucro. Se não por lucro, precisa viver por fama. Essa não é a lógica de Satanás? Vivendo pela lógica de Satanás, não há remédio para ele. Ele jamais poderia aceitar nenhuma das palavras de Deus, as coisas positivas ou um conselho correto. Se ele não consegue aceitar isso, o que se há de fazer? Essas palavras que falamos não são para ele. Essas palavras são dirigidas somente para as pessoas com humanidade normal. Somente para as pessoas com uma aspiração tremenda por Deus. São somente para essas pessoas. Somente essas pessoas conseguem ouvir e ponderar honestamente as palavras de Deus, obter um entendimento da verdade, agir de acordo com as verdades-princípios, desempenhar seus deveres como Deus exige, praticar e experimentar as palavras de Deus em ambientes que Deus arranjou e, aos poucos, entrar na verdade e realidade. Quanto aqueles que abrigam desdém e hostilidade para com as coisas positivas e a palavra de Deus no coração, eles não podem aceitar viver uma vida trivial e indistinta, ser uma pessoa banal, vir para diante de Deus conscienciosamente e buscar e aguardar com todo o coração acerca de questões que não entendem. Eles não se contentam em ser tal pessoa. Assim, é impossível para tal pessoa ser salva. O reino dos céus não foi preparado para essas pessoas. Vocês entendem? Aquele que é capaz de ser o ser criado normal e comum de que Deus fala e de ficar no lugar adequado de um ser criado, aquele que está disposto a ser aquela pessoa tola, desprezada pelos outros e que conseguem aceitar e se submeter às palavras de Deus. Não importa o que ele diga, vindo com frequência para diante de Deus, buscando com frequência e possuindo um coração sincero, pode se tornar um dos vencedores de que Deus fala. Aquele que se tornar um dos vencedores de que Deus fala, finalmente receberá aquilo que Deus prometeu à humanidade. Isso é certo. Quando Deus avalia se um indivíduo é bom ou mal, se busca a verdade e se pode obter a salvação de Deus, Ele considera sua compreensão de suas palavras e sua atitude para com suas palavras. Ele considera se Ele consegue praticar as verdades que entende. Ele considera se Ele pode aceitar a verdade quando é podado e quando passa por provações. Ele considera se Ele deseja e aceita a Deus com um coração sincero. Deus não julga Seu nível de instrução, Seu calibre, quantos dons Ele possui, quão longe Ele viajou ou quanto trabalho fez. Deus não considera essas coisas. Nem Ele deseja essas coisas. Digamos que você sempre quer levar seus desejos e ambições a Deus e trocá-los por recompensas e coroas, mas sempre desprezou e ignorou as palavras de Deus. Embora Deus tenha falado milhares e milhares de palavras, nenhuma palavra sequer de Deus permanece em seu coração. Nem mesmo uma palavra das exortações de Deus, de seus alertas ou de seus lembretes, ou até de seus julgamentos, castigos ou ensinamentos, você não tem nenhuma dessas palavras no coração. Você não leva uma única palavra falada por Deus como seu lema no coração. Seu coração não se lembra de nenhuma palavra de Deus. E, ao mesmo tempo, você não paga preço algum para praticar e entrar nas palavras de Deus. Se tudo isso for verdade, então, da perspectiva de Deus, seu desfecho e sua destinação já estão determinados. Se, na presença de Deus, na presença do Criador, você não aceita ser uma pessoa comum ou banal. Se, na presença do Criador, você ousa agir com insolência. Se você sempre quer bancar a grande figura, o super-homem, o indivíduo extraordinário, e não permanece na posição que Deus lhe deu, o que você ainda quer obter de Deus? Deus lhe dará isso? Se as pessoas quiserem obter o que Deus prometeu ao homem, elas devem, primeiro, seguir o caminho de Deus. Essa é a orientação geral. Para a orientação específica, elas precisam ouvir e praticar as palavras de Deus. Essa senda nunca as guiará errado. Ouça e pratique as palavras de Deus. transforme as palavras de Deus na realidade da sua vida, na base, nos princípios, na direção e na meta do que você diz, de como se comporta, como vê as coisas e como faz as coisas. Isto é, o que você diz e os julgamentos que faz devem ter as palavras de Deus como base. Sempre que escolher se envolver com um tipo de pessoa e evitar ou rejeitar outro tipo de pessoa, você deve ter a base das palavras de Deus. Mesmo que esteja irritado e xingue os outros, suas ações devem ter princípios e contexto e basicamente se conformar à verdade. Desse jeito, você viverá a realidade da palavra de Deus e receberá a aprovação de Deus. Buscar entrar na verdade e realidade é um processo de buscar a verdade e viver a humanidade normal para se tornar um ser criado elegível. É, também, um processo de se libertar de tentar ser um super-homem, uma pessoa excepcional e uma celebridade ou grande figura. Se você quiser escapar da senda de se esforçar para se tornar um super-homem, uma celebridade e uma grande figura ou desse tipo de método de busca, você deve, primeiro, baixar sua postura, humilhar-se, admitir que você é uma pessoa, uma pessoa insignificante e uma pessoa que não pode fazer nada sem a orientação de Deus. Apenas uma pessoa comum. Você precisa admitir que não é nada se está separado de Deus e das palavras de Deus. Você é uma pessoa que está disposta a aceitar a soberania e a orquestração do Criador. Sem o sopro que Deus lhe deu, sem tudo o que Ele lhe deu, você é um cadáver e não presta para nada. Claro que, enquanto reconhece essas coisas, você precisa vir para diante de Deus e aceitar todas as palavras de vida que Ele falou. Mais importante, você precisa entrar na realidade dessas palavras faladas por Deus, fazer das palavras de Deus sua vida, fazê-las tornar-se a fundação e a base da sua vida e da sua existência e fazer delas uma fonte e um apoio para a sua sobrevivência ao longo de toda a sua vida. Essa é a intenção de Deus e sua maior exigência para o homem. Hoje, o assunto principal de nossa comunhão foi como tratar as palavras de Deus, como comer e beber as palavras de Deus, como as pessoas deveriam valorizar as palavras de Deus e como deveriam praticar as palavras de Deus para entrar na verdade e realidade e obter a salvação. Principalmente, engajamos-nos em comunicar a importância da palavra de Deus. Essas coisas são precisamente as coisas de que vocês carecem e as coisas que o homem deveria possuir. se eu não comunicasse desse jeito, vocês não seriam capazes de ver tais coisas com clareza. Parece que vocês têm certo conhecimento subconsciente, mas não conseguem explicar o que sabem com clareza. É como escrever um artigo quando o contorno está mapeado, mas você ainda não consegue detalhar o conteúdo. essa é a situação de vocês. A comunhão dessas coisas hoje é um lembrete e um alerta para vocês. Para cada pessoa, as palavras de Deus são a coisa mais importante e não há substituto para a verdade. Uma vez que entenderem esse ponto, vocês deveriam ter uma senda para como praticar. Vocês precisam fazer mais para comer e beber as palavras de Deus e praticar as palavras de Deus para entrar na realidade das palavras de Deus. O que você deveria fazer se sentir que sua estatura é pequena demais, sua habilidade de compreender está em falta e você não consegue penetrar ou alcançar as palavras profundas de Deus e não consegue aplicá-las a si mesmo? Comece comendo e bebendo do raso. No coração, memorize as palavras simples, fáceis de entender, que você pode praticar sozinho. Faça delas os princípios que você segue na prática e haja de acordo com as palavras de Deus. Se Deus mandar ir para o leste, vá para o leste. Se Deus mandar ir para o oeste, vá para o oeste. Se Deus mandar orar mais, ore mais. Faça qualquer coisa que Deus mandar. É melhor ser considerado um tolo pelos outros do que ser o que Satanás consideraria uma pessoa inteligente e esperta. Somente aqueles que escolhem praticar a verdade com a meta única de ganhar a aprovação de Deus são os verdadeiramente inteligentes e sábios. que os outros que os